Estou amando você a cada dia Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui e sou o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor É o biel Vamos falar de amor, meu Vamos falar de amor Estou amando você a cada dia Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui e sou o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê, me ama Eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Uh, yeah Vamos falar de amor Uh, yeah Uh, yeah Hum, yeah Vamos falar de amor Uh, yeah Obrigado.